Meu amor, eu fui até o fim, até o fim O projeto do primeiro álbum solo de Pedro Veríssimo partiu da construção do site do artista que convocou o pessoal a colaborar livremente com interpretações visuais para suas músicas Uma interação artística entre o músico, seus fãs e artistas de outras áreas Aproveitando o que a internet realmente pode dar, que é essa interação Tem várias maneiras também de ter essa interação com as pessoas A maneira que eu acabei testando dessa vez foi através de interpretações visuais Eu botava a música ali e o que aquilo inspirava para as pessoas, elas mandavam de volta Não tinha nenhuma edição da minha parte, elas mandavam e eu postava, estava no site Um grande mural e olhar esse mural com várias imagens, com várias interpretações é uma maneira também que te ajuda a entender a música que tu fez Que te ajuda a entender o que quer dizer aquela música, aquela letra, aquele som, sei lá Eu acho que música tem isso, que eu acho que é muito interessante Na verdade, que é das coisas mais interessantes da música, na minha opinião É que ela só acontece quando chega no ouvido de quem está no ouvido E nada melhor para ter o retorno do trabalho que um show Momento de interação completa, humana e calorosa No velho olho no olho Sem contar que esse pode ser, mesmo que não seja o único Um dos caminhos para o artista batalhar seu rendimento financeiro E até o momento desse álbum estar realmente pronto, ser lançado como um álbum A gente não estava indo atrás de estar fisicamente nos lugares Agora sim, agora acho que é importante que as pessoas tenham acesso Não só à música que está no site, mas ao que acabou virando produto Hoje em dia de quem vive da música, que é o show O meu amor eu fui até o fim